Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Dicas da Vida. Pra quem não me conhece, meu nome é Sandra. Gente, hoje eu venho fazer uma receita pra vocês caseira, que é super maravilhosa, que além de limpar a pele, vai ajudar você a fazer um melhor tratamento nela, tá? Toda vez que você for fazer um tratamento, gente, ou de argila, ou um tratamento mesmo que você vai passar qualquer creme de hidratação, você precisa primeiro limpar a sua pele, tá? Limpando a pele, quanto mais você esfoliar ela, melhor ela recebe o seu tratamento. Então, o que que a gente vai precisar fazer hoje nessa receitinha, ó? Coisinhas que você tem na sua casa, que vai facilitar a sua vida e ajudar a limpar a sua pele de verdade, com delicadeza, e dar aquele aspecto de uma pele bem mais saudável e que vai receber melhor o seu tratamento, tá? O que que a gente vai colocar nesse primeiro item, ó, gente? Eu tenho aqui, vou ver se eu vou focalizar aqui pra vocês, pra vocês verem, ó. Esse nome tá bem aqui, ó, água micelar, tá? Ó, não sei se vocês conseguem ver. Tá difícil pra aparecer aqui, ó. Água micelar. Essa aqui é de rosa mosqueta, tá? Então, ela, ó, é um demaquilante hidratante e nutre a sua pele junto, tá? Então, é sempre bom você colocar algum soro fisiológico, ou água micelar, ou um tipo de... Que seja de demaquilante mesmo, né, gente? Que tenha alguma propriedade pra tá tratando a sua pele conforme você vai esfoliar ela, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, um pouquinho. Gente, essa receita é pra fazer na hora, tá? Não é pra armazenar, porque a gente vai colocar um produto aqui bem natural que não pode condicionar ele, não pode guardar, tá bom? Então, o que que a gente vai usar aqui nesse potinho, ó? Aqui eu tenho a água micelar, que eu falei pra vocês, de rosa mosqueta. Mas pode ser qualquer água micelar, tá? Você vai colocar aqui, ó, vai forrar o fundinho do seu pote, tá? Só pra umedecer aqui a nossa receita. Agora, você vai usar um sabonete pra sua pele. Pode ser um sabonete bebê ou um sabonete já próprio pra pele, tá? Eu vou usar esse aqui próprio pra pele. Só uma borrifadinha, tá, gente? É só pra fazer um pouquinho de espuma. E agora, você vai precisar colocar nessa receita aqui, ó, gente, fubá, tá? Esse mesmo aqui, a gente faz comida com ele, tá? O fubá que você tem na sua casa aí. Você vai colocar aqui um pouquinho do fubá. Vai mexer com uma pazinha. E essa pasta aqui, você vai passar no seu rosto em movimento circular. Se você quiser colocar mais um pouquinho d'água em um micelar, pode colocar. Porque é pra umedecer bem essa receitinha aqui. Então, o seu esfoliante caseiro tá pronto, ó. Bem barato, né, gente? Ó, bem facinho, tá? Ó, eu vou aplicar um pouquinho aqui na minha pele pra vocês verem, ó. Aqui, eu passo aqui e venho fazendo a esfoliação na minha pele, ó. Até formar espuma, tá? Ó, o perfume é incrível porque os dois produtos aqui são muito cheirosos, tá, gente? Então, isso aqui vai fazer a sua pele, não vai agredir a sua pele, tá? Vocês podem fazer tranquilamente, não vai prejudicar em nada. Então, o seu esfoliante acabou, você pode fazer um esfoliante caseiro com fubá, ó, gente. Ele não arranha, tá? Você pode passar mais um pouquinho, ó. Ele não arranha em nada a sua pele, tá? Só limpa a sua pele de verdade com sabonete e com água micelar, tá? E já faz um tratamento completo na sua pele, ó. Depois é só enxaguar com água morna, tá? E a sua pele tá limpa, gente, pra receber qualquer tipo de tratamento. Pode ser, o que você vai colocar nesse tratamento seu? Vai colocar um hidratante, né? Um olhinho de abacate com um pouquinho de óleo de rosa mosqueta, né? Então, ó, esse esfoliante aqui você pode fazer todas as vezes que você for fazer esse tratamento mais pesado na sua pele à noite, tá? E no outro dia, lavar a sua pele e passar filtro solar. Porque você fez, gente, é um esfoliante mesmo, tá? Ó, mas deixa a pele muito macia, muito limpinha e bem gostosa, tá? Protege bem a sua pele também, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês, gente. Um esfoliante caseiro, ó, maravilhoso, feito com o nosso fubá, ó, tá? E dois produtinhos que você, eu tenho certeza que você tem em casa. Um sabonete e uma aguinha micelar, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixou. Se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreva aí no nosso canal, tá bom, gente? Que eu volto trazendo mais coisinha top e maravilhosa pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.